Faltou algo a dizer ao torcedor do Coelho? Tipo, tome várias hoje geladas. Não precisa nem pedir. É, mas aproveita o sabadão, aproveite a fase do América. Mas tem uma coisa que eu quero falar para o torcedor do América. Tem duas coisas que eu quero falar. O que é? A primeira delas é, venha para o estádio. O torcedor americano precisa tirar o pijama. O América não tem só 2 mil, 3 mil torcedores, não. Torcedor do América precisa valorizar mais o que tem sido feito. E você sabe que Belo Horizonte, aí eu não vou nem falar. Eu tenho uma leva de torcedores que o cara, eu gosto do Atlético, eu gosto do Cruzeiro, mas também não é torcedor. Gente, o dia que descobrirem o quão prazeroso é assistir a um jogo no Independência, o jogo do América aqui. Sentado, tranquilo, criançado, tanto de família que vem. Você vai ver que é um programa cultural de Belo Horizonte. Assistir a um jogo do América no Independência. E com a fase boa, você vai ver futebol bom, time ganhando. E a outra, Thiago, o B está aqui com a gente na cabine. E eu sei que você, como pai, não ia entrevistar o B, você ia tomar uma bronca. Mas eu posso, já que eu não sou o pai dele. O B hoje entrou em campo. A volta dos mascotinhos. E B, como é que você se sentiu entrando lá de mão dada com o Everaldo, olhar pra torcida fora do campo? Foi emocionante, B? É, sim, porque desde 2018 eu não faço esse progresso, entrar no campo. E eles já falaram que eu já conhecia quando eu já correi a gente. Porque eu já conheci desde criança, desde cinco anos. Eu já... Com quem que você entrou hoje? É, Everaldo. A gente... Eu já... Fiz cinco anos já... Corria dentro de campo, já. Nadinho, você emocionou bem. Dá um grande coelho aí, meu filho. Coelho! Ah, gente. E é isso aí, Thiago. O que o América precisa é do torcedor do futuro. E que... Que as crianças voltem ao campo. E que essa pandemia acabe logo. Que a gente volte tudo ao normal. Porque essa é a graça. Essa é a graça do futebol. Não é briga, não é confusão do estádio. Ensinem isso aos seus filhos. A vir pro campo se divertir. Não a odiar o adversário. Boa, Leozan!